Bruno, Bruno, pra tocar no seu coração Repertório novo, aguenta coração Portal, ação Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela juntar a minha tampa com a panela dela Misturar nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, vamos rocha meu povo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Então fechou, o trato tá feito Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vejo ardente como o sol Eu abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você Amor, ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor comum, você E o ré de só o tempo vai dizer Não sou te amigo, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, cê vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é o pé de bis Planta e morre sem raiz O bom mesmo é te amar e ser feliz Coladinho, coladinho Aguenta o coração Portal do arrasto Vejo ardente como o sol Teu abraço quente ao meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxo o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você Amor, ao meu lado seja onde for Tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o ré de só o tempo vai dizer Não sou te amigo, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, cê vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é o pé de bis Planta e morre sem raiz O bom mesmo é te amar e ser feliz O bom mesmo é te amar e ser feliz O bom mesmo é te amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, cê vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor é o pé de bis Planta e morre sem raiz O bom mesmo é te amar e ser feliz Vai maestro Senhoras e senhores Batatinha no baixo Bruno Bruno Bruni Gisele na viola Bruno Bruni Pra tocar no seu coração Alô Alex Aquele abraço meu irmão Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha fuma Só enchendo a cara Porque não quis passar meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Eu acho que ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Aô, paixão E chorei, chorei Eu acho que ainda não tô pronto pra beber Pra sair, pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Ei, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ele o que fez comigo? Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Vai cá, senhor Isso é Bruno Bruno Não dá certo com ninguém Não vai ser dessa vez Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Bruno 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 Pra tocar no seu coração Pra tocar no seu coração Chega uma mensagem Chega uma mensagem Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava Eu perdovido Sabendo que você Só tava ali pra me usar Que não me ama Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Xalalalá Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei E te encontrei naquele posto Você no canto Cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto Um rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata Pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava Eu perdovido Eu perdovido Sabendo que você só tava ali Pra me usar Que não me ama Depois das doze horas Você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava Eu perdovido Sabendo que você só tava ali Pra me usar Quem não me ama Depois das doze horas Você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Xalalala Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embelizca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Que dá um beijo agora Hein? Bruno Bruno Pra tocar no seu coração Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me embeliza que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com adoros E a saudade no futuro Ia te cobrar por mim E agora tá distante, vai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Bruno Bruno Bruni Bruno Bruni governo Bruni Ao vivo Aerviu E agora está distante, pai Vai fazer isso com os outros, vai Tudo que vai e volta Iai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida E aí? Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que tocar seu coração Se existir Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Acaba não mudar E o resto eu corro atrás Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morre de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Todo abraço é muito bem vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Que eu te amo demais Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem que ela consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A alinça virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Calça Calça Bruno Bruni ao vivo A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A alinça virou o enfeite do dedo A nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando Simples passageiro Estranho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Joga baixinho Castinho Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija e minha boca estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Estranho Estranho Alô Rodrigo e Dancabaiá Que muscálita A tempo eu não sabia o que era Amar, eu não sabia o que era Ter alguém em quem pensar Eu peço a Deus que dure o tempo certo Ou mais que o tempo certo Seja a vida inteira A vida inteira Só nós dois Com grana ou sem grana pra nada Só nós dois Cinema, boteco ou em casa Cinema, boteco ou em casa Só nós dois E que tal se mais tarde desses dois Surgissem mais dois E ia ser uma loucura tão linda Um menino e uma menina Ela pra lembrar você E ele pra você Sempre lembrar de mim Chora, meu sol Bruno, Bruno Pra tocar no seu coração Assim Só nós dois Com grana ou sem grana pra nada Só nós dois Cinema, boteco ou em casa Só nós dois Só nós dois E que tal se mais tarde desses dois Surgissem mais dois E ia ser uma loucura tão linda Um menino e uma menina Ela pra lembrar você E ele pra você Sempre lembrar de mim De mim De mim E que tal se mais tarde desses dois Surgissem mais dois Surgissem mais dois E ia ser uma loucura tão linda Um menino e uma menina Ela pra lembrar você Ela pra lembrar você E ele pra você Sempre lembrar de mim Ela pra lembrar você E ele pra você Sempre lembrar de mim Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora, fala tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa e outra ruim Pra você que é primeiro Aqui a gente se casa no sul, se partiu no cruzeiro Assumir por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada, a gente financia E pague duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de alta fora E o cofre, o garante, as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola E ela brincando de boneca Agora, fala tudo pra me ouvir Tenho duas notícias, uma boa e outra ruim Qual você que é primeiro? Aqui a gente se casa no sul, se partiu no cruzeiro Assumir por um tempo e pagar uma praia de boa no mês de janeiro Oh, casa mobiliada, a gente financia E casa em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de janta fora E o cofre, o garante, as férias E daqui a alguns anos E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola E ela brincando de boneca Oh, casa mobiliada A gente financia E paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de janta fora E o cofre, o garante, as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos A gente conversa Imagina na escola O menino chutando bola E ela brincando de boneca Bruno, Bruno Música